A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amor, credo em cruz, Maria Zenha. Não se diz uma coisa dessas. Como é que uma pessoa ia viver? O mar é de todos. Não é como a terra, que a terra tem dono. O mar é da gente de todos. O mar é de todos. Eres a paciência. Chegas-me outra vez a casa neste estado. Se te apanho outra vez a botar-se as mãos na minha querida filha, é tira-te a seus olhos, maldito. É tira-te os olhos e cuspe-te nessas coveletas. Ela que não se mete a comigo. Ela nunca se haverá ter metido contigo, Laparuz. É bem que lá vos é. Quem sai hoje seis não degenera, como travessa. Tu não fales desmejo, cadrão. Tu não venhas alimiar a minha família que perca a cabeça. Tu nem cabeça tens para perder, filho de um coriz. Estou fechando-me essa porra dessa boca, velho diabo. Estou na minha casa. Na tua casa? Como é que tu estás na tua casa, pedido? Esta casa é minha. Tu? Minha, sim, senhora. E os concertos que fiz. Estou em quatro paredes e um dedo. Tu estás mais acalada, fechando-se. Tu estás aqui de mole. Desmou-la. Desmou-la. É desmou-la que estás destas portas adentro. E tu, se não me fez esse retreto dessa boca, tu levas um cusco. Vais para o medo que a mim? Dá-me um cusco, desgraçado. Anda, dá-me um cusco. Quem sempre quer fazer um praízo. Tu sei-me da frente, isto... Estás na tua casa, ah? Coisa simples tão. Estás na tua casa, mas não te lembras de botar o dinheiro em cima da mesa para dar-te começo inocente. Sabes, aí para a taberna mamar quartilhos que é que me alume. E a minha querida filha é que se amou-la. Esfalfada por esses caminhos com a barriga à boca. O dinheiro é meio escamungado. Quem ganha o dinheiro? Sou ele! Quando é que tu ganhas dinheiro de pedeira? Uma vez por mês quando saís com aquelas tábuas de madeira que te chamas de bolo. E aquilo que tu a recebes do governo. Metade fica no bicho de Nicolau Tabernet. O que é que vês chegar aqui para a casa disso tudo se é capa de um escaminhão? O que é que tu dás para uma pessoa se poder governar? Eu nunca faltei com nada nesta casa. Porra! E já te faltei com alguma coisa, lhe divina. Anda! Diz esta raia desta feteceira, se já te faltei com alguma coisa. Tu só não lhe faltas. É com isso que tens que pendurar dentre as pernas. Com isso é que tu não lhe sabes faltar. Para não dar sempre prúnha que nenhuma coinha. Escamungado! Mas a verbés que... Até com isso, com essa porcaria que tu tens para aí, Até com isso tu lhe faltas. Que estes inocentes são meus afilhos da cachaça. Não é de ti! É de cabo de ti, mardita! Dás cabo de mim cá, nada, marçoado. Tu só dás a cabo de ti. Mas nem para isso tens serventia. Que não dás a cabo de ti de uma vez que as arregres. Tu haveras de ir para o mar. Que nem para o net aparecer a pressionar. Vê lá tu, a raiva que é de tu tens. Em ti só nego que não morres. Nem tu, pilintra. Para mim, teu santíssimo sacramento. Que estavas naquele bar que te a cabo servido de caixão. Está aí hoje. Hoje não é ele, pilintra. O garanha diz que amanhã sai para o mar. Mal tempo, ao bom tempo, diz que se bota para aí fora. Mas o ofreciano monstro está a crer que isto de manhãzinha que melhora. Diz que está na televisão, não sei. Não sei. Tu não me respondes. Não estás ligando de meio àquilo que eu estou dizendo. Isto é uma casa moca. Nem filhos uma pessoa tem. Não há filhos porque eu sou sacão. Há pedas donos que sabes disso. Mas custa. O homem vê o ofreciano, o garanha, os outros todos com os pequenos em roda dele. Quando é que eu lhes vejo os pequenos em roda dele? Olha, tiram-te o ofreciano com o homem que deve ser. Só se for quando lhes veem a cair de burros da venda de Nicoló. É homem. É uma do d'alma. Vê-se os inocentes derramados na rio e lá para vós para o Porto. É de lei um homem ter filhos. É, para mostrar que são homens. Um homem não é homem só entre as pernas. Mas que a puta de conversa vem agora a ser essa? É para quem quiser entender. E eu tenho que lhes bater a saca. Mas ninguém está dizendo o contrário. Ninguém está dizendo o contrário. Mas não se passa uma semana que nem me venhas com anavações de cara. Não há filhos. Pronto. E se calhar talvez seja melhor assim. A miséria. Esta pelo menos acaba aqui. Não quiseste ir com os teus irmãos, não? Não, senhor. Para saber qual foi a razão. Tem coisas para ir para a escola. Então é na escola que estás contento de fazer a tua vida. Não é na escola, não é pai? Então não é. É depois da escola. Depois de ter que bote. O grande futuro que tu gaste, é? O futuro com o teu pai e com os teus irmãos não te chegam. Não já falei nisso. É pai já sabe das minhas ideias. Por isso mesmo que eu te digo. O cagarão de futuro que tu vais ter. Sem para ser melhor do que este. A vida de pescador para ti não é nada. A gente de pescadores não somos nada. Mas foi isso que é que queres dizer? É paisalmente de pã. Eu não sei de nada, não. Só sei é que andas pregado na celeira da porta. Ou então tem que cortar lá o monstro. Aficion. Tu não me queres vir ajudar aqui com a coisa? Eu a celeira da porta. Eu hoje romances. Conta no meu quarto. Não tenho de ler romances nenhum. Aquilo não são romances. São livros de estudo. Me parece que eu faria que eu passasse o tempo na taberna do Nicoló. Livros de estudo. E está lá escrito o que vai ser? Está lá escrito o teu futuro. Esses livros de estudo são uma coisa. Mas uma coisa acedíssima. Está lá escrito o teu futuro. Está lá escrito o que vai ser. Até está lá escrito que a vida de pescador não é para Fernando Meus. Não, não. Mas... Você tem melhor do que a Barucho. Você tem melhor. Porque a mulher que bota à esquerda. É para que não desconverse. É para a natureza nenhum. Está forte de entender porque é que há a sair daqui. Então não sei. Por que há a sair daqui? Não sei se há a sair daqui. Não sei se há a sair daqui. Não sei se há mais do que isso. É Fernando, está reforçando. Não pode ser. É a minha mãe que me deixa. A minha mãe que me deixa. Que há preciso ter essas conversas com o meu pai. É Freciado. Tu não estás ouvindo, rapaz. O rapaz que fica em casa enquanto o pai e os irmãos vão para o smartphone para ganhar o sustento. O meu pai é que escolhi essa vida. Eu não escolhi essa vida. Eu herdei essa vida. O meu pai fez essa escolha. E consegui convencer os meus irmãos. Eu não convenci ninguém. Eu não ofereci ninguém essa vida. Desde pequeninos que me põe-nos-me a tomar o mar na cabeça. Quero o nosso destino ser a mesma coisa que o meu pai quis ser. Mas tu? O que és o dedo? O rapaz não está desmerecendo na vida do mar, Freciado? Tu está calada. Tu está calada que não percebes nada disso. Percebe, sim senhor. Minha mãe percebe. E eu não estou a desmerecer na vida do meu pai nem na vida dos meus irmãos. Nem denigando essa freguesia. Então o que é que estás fazendo? Não é dizer-te que a vida do pescador não te serve? Não é a vida para ti e não é a vida que preste. O meu pai não vê que a vida do meu pai não leva a nada. Nem do meu pai nem dos meus irmãos. O meu pai não vê que vá para o mar da mesma maneira que eu me avô. Que eu uso estudos antes dele. Há 100 anos e há 200 anos. O meu pai não vê que esqueceram de vocês? As minhas coisas estão muito melhores do que aquilo que eram. Estão melhores. Mas não basta. Eu não sei como é que as coisas são aí para fora nas outras tabas. Mas não são como aqui. Já ninguém sai para o mar em barcos que se comou do meu pai e comou de Guaranha. Já nem havia ouvido esmolas do governo, meu pai. Esmolas? Esmolas, meu pai. Esmolas. Ou como é que meu pai chama aquilo que os políticos lhe vão dando as pingas quando querem ganhar as eleições? E para fora já ninguém acredita nestes sujeitos? Tu estás aí a falar de coisas que não entende? Há quanto tempo há que eles estão para fazer ali embaixo um porto que me deve de ser? Há quanto tempo meu pai vive nessa permassa? E sim senhor. Meu pai é o mestre armaduto. Toda a gente diz que está vendo a sua vida. E não tem, se calhar. Ah, meu pai. Que é aquilo que meu pai tem trabalhado a sua vida inteira. Sem férias. Sem domingos. Sem dias santos. Podia fazer com tanta gente que vê o resultado de seu trabalho. O que é que o meu pai tem? Tem essa casa e tem o barco. E mais, o que é que o meu pai tem? O que é que os meus irmãos podem esperar até um dia? E o Guaranha e os seus estudos? Que futuro é que a John te dá aos filhos? Não, mas ninguém passa fome nessa freguesia. Há assistência e há o rendimento mínimo. Há o rendimento mínimo. Que há dado conforme a cara de fregues. E que metade fica nas garrafas de vinho e da guardante. É que lá por isso, há muito boa gente que se governa com a... O ponto, já nem sequer querer sair para o mar. Justamente. E porquê é que não querem sair? Porquê é que o meu pai pena para arranjar gente para a companhia? Quando chegar na terra, a viver de uma esmola de miséria. Do que sair para o mar em barcos que mostram ali embaixo. Nem Porto, que nesse caso pode chamar Porto. O meu pai não vê isso. Ainda agora de manhã, eu fiz a minha mãe a perguntar o que vai fazer agora a minha pai. É esse o futuro que o meu pai acaba para mim. E eu? Não tenho o direito de sonhar com o outro. Não tenho o direito de sonhar com o outro. Vamos para dentro. Tua materraza. Está arrefecendo. É para te inventar isso, Levina. Mas te levaste a esperar para a senhora enfermeira. Porque isso, provavelmente, vai ter que levar pontos. Sim, senhora. E a que horas é que chega a senhora enfermeira, menina evelina? Ou eu sequer se te diga, não sei. Ela já devia estar aí. Deve ter tido um atrasco qualquer. Ela não tem horas para escoa o trabalho, senhora enfermeira. É que sabe a menina e cá para mim tem. Olha, mas para que são logo esses modos? Essa má criação. Eu estou sendo má criação. Já tu não estás. E só porque eu te disse, é só a gente que temos que chegar agora às outras boas. Se os idos podem chegar a hora que quiser. Pronto, e lá estás-te outra vez. Eu já te disse que se a senhora enfermeira ainda não chegou, foi por ter um atrasco qualquer. Olha, deve estar noutra freguesia a cuidar de alguém. Amorizão, vá-te embora que eu fico. Quantas freguesias é que ela está à sua conta, menina evelina? É que é que o dedo da parte da manhã fosse só essa? A criatura, eu não sei. Pronto, mas que coisa? Olha lá, mas tu por ti não tens nada. Tu não precisas da senhora enfermeira para que eu disse mais nenhuma. Porquê é que não te vás embora? Há quem me diz a lhe dever? Amorizão, vá-te embora e explica porque é que eu vou chegar atrás. Ora, aqui está quem faz sentido. Ora, aqui está quem faz sentido. Ela está fazendo sentido, se calhar. Ela está dizendo. E eu vi o que ela disse que não é seu amigo. E então? E então? É a menina que me forçou a pergunta dessas. Que me diz que ela está fazendo sentido. Que foi agora a Maria dos Anjos que eu disse que tu mais uma vez não entendaste. A distinta virtude, Nini Flinger. Faz-me uma espécie. Que a menina esteja a braços com a desgraçada que lhe vê porrada de marido bando. Que tem a barriga à boca que até me ajudou. Que tem um corte na cara que vai até que lhe vá para longe. E a cabo disso tudo. Ainda há que trabalhar com poderes de pedidos de desculpa para me ter jogado atrasado. Ah, menina Ivelina. A menina que é da assistência. Tem a coragem de não fazer nada num caso de danças. De passar por cima do divino como se ela tivesse um ataque de inruns. Ah, menina Ivelina. Pela sua saúde. E tu o que é que queres que eu faça, Maria dos Anjos? Eu já não devo você estudar a ajuda que eu possa. Tu se calhar querias que eu fosse bater a língua gostar da garanha por ter batido na mulher. É isso? Não, senhora, menina Ivelina. Pelo amor de Deus, não é isso que Maria dos Anjos quer dizer. Porque se é isso, minha rica filha, eu não fazia outra coisa todo o santíssimo dia, se não andar atrás daqueles que batem nas mulheres. E não, senhora, perdoe-se às vezes não é com a ponta da razão. Como é? Com razão? Com a ponta da razão foi o que eu disse. E qual é que vence essa ponta da razão, minha Ivelina? Oh, mulher, tu sabes muito bem que a maior parte de vocês não sabe governar a casa com aquilo que os maridos ganham e mais com aquilo que eles recebem de governo. Sabes muito bem disso, Maria dos Anjos. A gente da assistência farta-se de falar. Farta-se de trazer gente para ações de formação. E vocês, zero, não aprendem absolutamente nada daquilo que a gente diz. Ações de formação? Sim, ações de formação. E estás esquecida. Como aquela que foi, que viam a senhora de quem estava a fazer tortas de ananás. Quando a única fruta que metem em casa é fixo de banana para outros e é condomidão. Não é disso que eu estou falando, Maria dos Anjos. Eu estou falando de a gente se fartar de ensinar vocês a gestão do lares. De como é que se deve governar o dinheiro que entra em casa. E de vocês não aproveitarem rigorosamente nada, nada, nada daquilo que a gente ensina. É disso que eu estou falando. E já agora, a propósito das tortas de ananás que tu acabaste de falar, sabendo governar bem a casa, aprendendo a gerir com cabeça o dinheiro que entra nela, quem sabe, se tu lá de vez em quando não consegues comprar um ananás assim. Ah, menina Ivelina. A menina é casada. O que é que isto agora vai para o caso? A menina está ouro. Oh, o que é que estás a ver com a minha vida? E a menina recebe-se ordenado de tudo certo à fim de mãos, não recebe-se. Mas que raio de conversa agora é essa? Recebe ou não recebe, menina Ivelina? Sabe uma mulherinha ali direitinha entre a mancha e a mancha e a mancha de uma media certeina? Como é que a menina o governa? Ah, olhando-me cá está agora. Eu estou ligando onde a festa é muito difícil. Que não devem ser precisas grandes contas de cabeça. Mas vamos a sepôr com o pai da menina, já que a menina não tão louca. Pega o dinheiro tudo que a menina traz para casa e só lhe dá aquilo muito bem tente. A Maria dos Anjos, eu não tenho que te ouvir mais. Como é agora, menina Ivelina? Como é que a menina governa o dinheiro que o pai da menina deixa em cima da conta, se imar numa explicação que não seja que aqui tens agora a manha-te? Se a menina só tem uma nega da vida que entrou em casa. Como é, menina Ivelina? Tu vai-te embora para o teu trabalho, Maria dos Anjos. Tu vai-te embora, porque sem trabalhares, sabes muito bem o que é que pode acontecer àquilo que o teu marido recebe de governo. Ivelina, tu és a menina descansada que Ivelina? Mas ainda lhe queres a más assa? Vamos a sepôr com o pai da menina. Chega à casa aqui depois. Pega na menina e a beia contra a parede. O controleiro e a menina fica com um golpe na cara e começa-lhe a devina. O que é que a menina faz? Eu já te disse e estou-lhe-te a dizer... A menina vai trabalhar no dia seguinte, vai? Com a cara toda negra. Com corpo direito. E com o golpe que ainda não levou pontos porque a menina foi ao hospital. Mas a senhora enfermeira estava um atroz que nunca negado sabe a qual foi. Tu não prestas para nada, Maria dos Anjos. Eu não me admiro que o teu marido... Me partam os vecenhos. E isso, menina Ivelina, era a última coisa que lhe queram fazer em dias de sua vida. Tu não prestas. Não prestas, mas... Se calhar. Mas olha, menina Ivelina, há muito boa gente que presta ainda menos do que ele. E tu não te consumas que lhe faça o serviço para jantar as dicas? Mas hoje... Cá vai José Garanha. O pesquido mais homem desta frente. Os dois vocês pecharão-me de mim. Vocês vão ver. Pecharão-me de mim. Ei, garante. Eu não respires para cima de peixe. Senão metade dares chegar à terra de tudo bem. Malafião. Oh, meu filho da puta. Oh, Nél, calha. Estás com a esmerecida, minha. Não estou esmerecida. Então, o que é que tu tens? Não estou ouvindo. Pode haver-te-me um caído. Merdas lá em casa. Merdas que dão volta à cabeça de um homem. Deixa lá. Isso vai passar quando a gente chegar logo do mar. Olha, aquela conversa do Guaranha. Pode ter sido o vinho a falar. Na experiência que eu tenho desta vida. Isso lhes vai dar peixe a tal pescoço. Ei, rapaziada. Vamos embora. Vamos embora. Põe-se para domanar. Espere-nos o grande direito de trabalho. Vamos lá. 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 Vamos lá.